Não sei de onde vim Um quarto com grades de aço Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que eu fiz Ninguém eu matei Meu nome não sei Assino com X Meu Deus, não fiz nada Que fosse errado Não sou o culpado Me tirem daqui Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Sou doente Não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado Você agora vai decidir Qual de nós dois Será o homem Que você quer para viver Assim não posso Continuar Você me encontra Durante o dia E quando é noite Tem que voltar Se eu tiver Duas camisas E alguém Chegar com frio Uma eu darei Mais do amor Sou egoísta Eu não quero Sentir o sócio Jamais querida Consentirei